Perto eu quero estar, choro aos seus pés, pois prazer é maior que me reter em Tiago. Perto eu quero estar, choro aos seus pés, pois prazer é maior que me reter em Tiago. Perto eu quero estar, choro aos seus pés, pois prazer é maior que me reter em Tiago. Perto eu quero estar, choro aos seus pés, pois prazer é maior que me reter em Tiago. Perto eu quero estar, choro aos seus pés. Perto eu quero estar, choro aos seus pés. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.